A Paz do Senhor, povo de Deus! Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Estamos no 27º dia da nossa quarentena com Jesus. Eu gostaria de falar hoje com vocês um pouco acerca da perseverança. Para isso, nós vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso 42. Nós sabemos que através da perseverança, muitos cristãos do passado conquistaram grandes vitórias. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a igreja primitiva, como a igreja primitiva perseverava. Vamos estar lendo então Atos capítulo 2, e o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos informações importantes a respeito do funcionamento da igreja primitiva, que era movida pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, nesse verso 42, nós temos as quatro atividades fundamentais da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então, o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, eles perseveravam na doutrina, ou seja, na palavra. Isso quer dizer que havia ensinamento bíblico naqueles tempos. Em segundo lugar, a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, ou seja, na unidade com o próximo. Essa comunhão, essa unidade do corpo, é fruto do Espírito Santo na vida de cada cristão. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que eles perseveravam no partir do pão. Isso é uma referência à ceia do Senhor. Quer dizer que a igreja primitiva obedecia as ordenanças de Cristo. Em quarto lugar, a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, ou seja, na comunhão com Deus. É impossível uma igreja existir e subsistir sem oração. Agora, o mais interessante é que os versículos seguintes revelam quais eram os resultados dessas quatro atividades da igreja. Ou seja, por causa da doutrina, da comunhão, do partir do pão e da oração, a Bíblia diz que havia. A partir do verso 43, olha comigo na tela. E em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam entre os apóstolos, ou seja, havia milagres. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânime, todos os dias, no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí o verso 47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Tudo isso era resultado e é resultado dessas quatro atividades fundamentais da igreja. Palavra, comunhão, ceia do Senhor e oração. Agora deixa eu concluir a mensagem de hoje salientando quatro coisas importantes que nós aprendemos nesse texto. Que Deus continue te abençoando e falando melhor ao seu coração, através do Espírito Santo. Antes de concluir, eu quero deixar para a sua meditação, Colossenses capítulo 4 e o verso de número 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Que Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 5 e o verso de número 2. Colossenses capítulo 5 e o verso de número 2.